Foram três dias de evento. No início do evento tivemos até a orientação do nosso comandante, atual comandante, em relação à condução de veículos sob influência de álcool, trânsito de veículo. E infelizmente, no primeiro dia, mesmo com a orientação do comandante, tivemos uma ocorrência justamente dessa característica. Um indivíduo com motocicleta adentrou o local do rodeio em alta velocidade, colocando em risco a vida dos festejantes, inclusive de crianças, e foi necessário fazer a abordagem. E também foi constatado, logo quando foi abordado, que o mesmo estava sob influência de álcool. Então ele foi abordado, repassado à polícia civil, e ele vai responder, além do crime de direção perigosa, pelo crime também de conduzir o veículo sob influência de álcool. Isso foi no primeiro dia. E em relação, além desse fato que ocorreu, no primeiro dia tivemos alguns inícios de tumulto, confusões, porém o policiamento conseguiu inibir. Sobre o segundo dia, nós já tivemos uma outra ocorrência, um pouco mais grave, em relação ao envolvimento de pessoas que iniciaram uma confusão, dois grupos, aparentemente, de famílias, iniciaram um tumulto, e acabou generalizado, por conta que haviam partes dos dois grupos, familiares de ambas as partes. A polícia militar interviu rápido, teve que fazer uso de força, uso de espelho de pimenta para contê-lo. Além dos que estavam envolvidos diretamente, causando lesões uns aos outros, para cessar aquelas lesões que estavam sendo causadas, também teve que inibir a presença dos familiares que tentavam intervir o trabalho policial. Três pessoas foram detidas, diretamente envolvidas nessas agressões, foram conduzidas e apresentadas à polícia civil. Infelizmente, nós não pudemos conduzir os demais que estavam ali obstruindo o trabalho policial, devido à quantidade de pessoas, e devido que o nosso trabalho, o interessante é retirar rapidamente aqueles indivíduos ali do local, para evitar que o tumulto se generalize e aumente ainda mais. Então, esses indivíduos vão responder pelos crimes de lesão corporal, além da desobediência, resistência e pela contravenção penal de vias de fato, no qual todos estavam envolvidos. É importante lembrar sempre que o intuito dessas festas é, de fato, a pessoa ir para se divertir e evitar esse tipo de situação, né, Sérgio? Exatamente, mas, infelizmente, com a ingestão exercebada de bebida alcoólica, infelizmente, muitas pessoas não têm essa consciência, não sei, pelo efeito do álcool, ou já porque a intenção dela já era realmente não ir no local com a intenção de brigar. Muitas vezes, pelo simples fato de estar transitando, um esbarrão, já é motivo para início de confusões, como foi citado ali. Uns citam que foi um esbarrão, outros citam que foi uma agressão a uma mulher. Não se sabe ao certo o que chegou naquela confusão generalizada, mas o policiamento estava preparado e agiu de maneira eficaz e enérgica, porque era necessário e foi contido e dissolvido aquele conflito no momento. E, no mais, a população pode sempre estar contando com o trabalho da Polícia Militar, entrando em contato com qualquer situação que vier a acontecer próximo à residência e a Polícia sempre ir atento para manter a segurança aqui no nosso município. Exatamente, a Polícia Militar se encontra à disposição 24 horas por dia através do telefone funcional, que é o 669-997-10038. E aí, oito. E aí, oito.